Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pela tua participação, você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas, muito obrigado pela audiência maravilhosa neste sabadão. E eu quero mandar um abraço aí, um beijão e agradecer a audiência de Kaeliane, a Adriana, a Ábria, a Sandra, a Andreia e a Alice da Cidade Nova 1. Essa foto aí, obrigado, viu, gente? Obrigado pela companhia neste sabadão muito especial. Amanhã, dia dos pais, hoje o Acre tem cheio de dicas para você e toda a sua família. Eu estou aqui no Amazonas Shopping porque eu quero te dar uma dica, sim, para hoje, sabadão e também amanhã, domingão, que é o dia muito especial, o dia do seu pai, hein, do seu paizão. E olha onde eu estou com essa dica, dica deliciosa aqui do Torino Tratoria. Isso mesmo, ao meu lado está o Rodrigo, que vai falar desta marca, gente, uma marca muito conhecida na cidade. E eu vou te contar, viu, o paladar, o produto, as massas, pizzas, a melhor da cidade. Rodrigo, bom dia, muito obrigado por essa dica aqui para a gente, aqui do Acre tem, diretamente aqui do Torino. Tudo bem? Tudo bem, Emerson. Bom dia, seja bem-vindo à nossa casa. Nós estamos aqui no Amazonas Shopping, atendendo vocês, pais. Amanhã nós vamos estar com uma programação muito especial, com um show de jazz do Humberto Amorim. Vai ser muito legal mesmo. E hoje também estamos atendendo aqui almoço e jantar com o Rodízio. E de segunda a sexta, também no almoço, nós temos os nossos pratos executivos. No jantar nós temos o nosso Rodízio, aqui na unidade do Amazonas Shopping, na Alameda Gourmet e também no Parque das Aranjeiras. Que maravilha! Essa é a dica, viu? Dica para você e toda a sua família. Hoje, sabadão, muito especial. Uma massa vai muito bem, hein, Rodrigo? Vai, vai muito bem sim, Emerson. Ainda mais com o acompanhamento de um vinho, uma boa companhia, uma boa música. É a pedida de hoje e de amanhã também do Dia dos Pais. Lembrando que o Torino Trattoria está seguindo toda a recomendação do Ministério da Saúde em relação a espaços, higienização também. Então, você vindo com toda a sua família aqui no Torino, você tem todo esse cuidado nesse tempo, né, Rodrigo? A nossa grande diferença hoje para trazer o cliente para cá não só é só a comida boa, mas também a questão do trato da segurança, da higiene, passar confiança com nossos clientes para eles voltarem a frequentar os restaurantes, shoppings e etc. Você tem duas opções, né? Tem no Parque das Laranjeiras, não é isso, Torino? Nós temos o Parque Laranjeiras na Avenida Professor Newtonins, ali próximo da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe e aqui também na nossa nova casa, no Amazonas Shopping, na Alameda Gourmet, que está começando agora e aí vamos com tudo. Aí você diz assim, eu estou em casa, não saio de casa, mas eu quero provar essa maravilha que você está vendo agora, essa delícia de massa, você quer, né? Eu sei que você quer, deu água na boca para você almoçar hoje ou jantar também, almoçar amanhã, porque o horário de funcionamento do Torino é o horário do shopping, né? É, no horário do shopping, hoje o shopping está funcionando das 11 da manhã até as 21 horas, né? É isso aí de domingo a domingo e lá no Parque Laranjeiras nós temos o nosso jantar presencial no restaurante, somente o jantar, que é com rodízio também, aí de terça a domingo e nós temos o nosso delivery também que funciona de terça a domingo com as entregas das massas e pizzas. Lá nós temos também o mini rodízio, nós temos o nosso rodízio também entregue lá no conforto do celular. E o número? O número para fazer esse pedido? O número é o 3308-8000, né? E também temos o nosso aplicativo lá, nosso aplicativo Torino Massas, com ofertas exclusivas, taxa de entrega grátis, tudo isso aí no nosso aplicativo Torino Massas. Que você pode baixar aí na sua loja de aplicativos o seu celular, para você ter em mãos o melhor paladar da cidade. O Rodrigo e a Torino, pensando em você, está lançando uma campanha muito bacana, sabe qual é? Você também pode provar essa delícia na sua casa. É só você enviar agora mesmo o seu WhatsApp para o nosso número que está na tela, é o 994-23-4280. 994-23-4280. Esse é o número do WhatsApp do Aquitem, você pode, é claro, tirar uma selfie. Vamos se preparar aqui para o pessoal tirar uma selfie nossa aí, ó. Tira essa selfie aí com a gente, juntos. E envia para a gente agora mesmo, falando assim, Torino, eu quero. E você estará concorrendo ao quê, Rodrigo? Aí nós vamos disponibilizar um super rodízio nosso, que serve até oito pessoas, para a sua comemoração do Dia dos Pais aí. Ou então, durante a semana também pode ser feito esse pedido. Então pronto, você quer? Então envia agora mesmo para você participar, avisa todo mundo e toda a sua família. Hoje é sábado, amanhã é domingão, Dia dos Pais, para você fazer diferente, viu? Para você trazer o seu pai, ou então fazer o seu pedido e almoçar e jantar maravilhosamente bem. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui no programa Aquitem com essa dica deliciosa. Eu que agradeço e espero todos vocês aqui, hoje ainda, sábado, e também amanhã para comemorar o Dia dos Pais. Pronto! E para você ganhar um rodízio completo, que serve até oito pessoas, isso? Até oito pessoas, bem servido. É só você mandar o seu WhatsApp agora, esse número nosso do WhatsApp do Aquitem, para você concorrer. Bora, gente, bora participar. Você também pode. Rodrigo, sucesso. Que Deus abençoe. Estamos juntos nessa parceria, viu? Muito obrigado, Emerson, sempre um prazer receber vocês aqui, viu? Torino, Trattoria, que delícia! Agora é o seguinte, gente, é um dia muito especial, amanhã, domingão, que é o Dia dos Pais. E eu sei que o Rodrigo, ele tem um paizão, uma pessoa muito especial na vida dele. Eu conheço o pai dele, é um empreendedor, é um guerreiro, é um sonhador. E eu gostaria, isso não estava programado, e eu gostaria, Rodrigo, não vai chorar, que você falasse um pouco do seu pai, mandasse uma mensagem aí, mandasse uma mensagem aí para o seu papai que está nos assistindo agora. Ah, difícil, hein? Sim. Agora, agora... Emoção. Pô, agora pegou fundo, né? Não, só para dizer mesmo que, pô, pai, eu te amo, tudo que eu aprendi hoje no comércio, estamos aí no comércio e a vida toda ralando aí como comerciante, aprendi com o senhor, o trato com o cliente, tudo, te amo muito e feliz Dia dos Pais. Pronto! Obrigado, viu? Obrigado! E o nome do papaizão? José Carlos. Seu José Carlos, um grande abraço, seu José Carlos e parabéns pelo pai que você tem, viu? Obrigado, velho. É um guerreiro mesmo, é um homem de sucesso. E os nossos colaboradores e também apresentadores da TV, isso, também vão mandar o seu recado especial Dia dos Pais. Confere aí! Essa mensagem é para os papais, os papais de todos os maninhos e maninhas, aquele papai que sai com muito amor no coração para sustentar a família, sai por aí para trabalhar. Essa mensagem é para aqueles papais que acreditam muito, muito em um mundo melhor, em um mundo cada vez mais família. Essa mensagem eu dedico a todos os papais que com muita dedicação cuidam de toda a família. Ei, maninhos, feliz Dia dos Pais e uma coisa muito importante que eu queria deixar para você. Ame muito o seu pai, trate ele como um verdadeiro herói, que o seu pai foi escolhido por Deus para cuidar de você. Tá bom? Feliz Dia dos Pais! Pai, amanhã é seu dia, eu quero lhe desejar um Feliz Dia dos Pais, que Deus continue lhe abençoando grandemente. Eu sou grato pela sua vida, por tudo. Cleo do Caldas, DJ Jujiteiro, muito obrigado por sonhar junto comigo. Meu pai querido, Carlos Onetti, só posso agradecer por tudo. Tudo que eu sou hoje, eu devo a você, meu pai, minha mãe também. Só posso dizer que eu te amo muito, você é um pai maravilhoso, um exemplo e eu sou muito grato por ter a sua presença, sua companhia, a sua força e principalmente o seu amor, que é sem dúvida um combustível para eu ser a pessoa que eu sou, para eu fazer as coisas que eu faço e para eu ter a força que eu tenho para enfrentar o que for preciso, porque eu tenho o apoio da mamãe, mas tenho também o apoio do Senhor, meu pai. Te amo muito, Feliz Dia dos Pais! Pai, Feliz Dia dos Pais! Eu agradeço por tudo que o Senhor faz por mim, continua fazendo, e espero que a gente possa continuar aproveitando essa data por muito tempo. Eu acho que mais do que nunca esse Dia dos Pais, no ano de 2020, vai ser um Dia dos Pais especial, um Dia dos Pais que a gente precisa aproveitar para refletir. E para o meu pai, que depois de alguns anos morando em uma outra cidade, está vindo lá de Porto Velho para a gente passar o Dia dos Pais juntos, eu quero desejar ao meu pai, Mauro, que é um pai que sempre esteve comigo nessa caminhada, sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre me encorajou a me tornar uma pessoa melhor. A ele, meu pai, Mauro, eu quero desejar um Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estamos assistindo, em especial ao meu pai, que não está aqui em Manaus, mas está em outro estado. E esse ano, especialmente, que eu sou pai, é um sentimento muito grande de ser pai. Então, parabéns a todos os pais e, provavelmente, para mim e para você também. Pai, quero te desejar um Feliz Dia dos Pais, dizer que eu te amo, te agradecer por tudo que tu tem feito pela nossa família, por todos, né, lá de casa. Desejo muitos anos de vida, muita prosperidade, que Deus te conceda tudo o que há de melhor nessa terra. Te amo e um abraço. Pai, independente do tempo, a distância, a vida corrida, tudo aquilo que ainda nos separa, quero te dizer que eu te amo e obrigado por tudo o que tu me ensinou, do teu jeito. Mas me ensinou e hoje faz que eu seja esse Ronaldo. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu queria dizer para o Senhor um Feliz Dia dos Pais. Te agradeço aí pelo Pai que o Senhor é, o exemplo que o Senhor sempre foi para mim, para os meus irmãos, para a nossa família. E mandar um abraço, né, bem forte para o Senhor nesse dia especial aí, que o Senhor tenha anos e anos de saúde, né, que é o principal, né. Agradeço muito, porque desde pequeno o Senhor sempre me carregou aí no seu colo e tal, e eu nunca vou esquecer disso, tá bom, Pai? Obrigado. Nesse Dia dos Pais, quero desligar um Feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial ao meu pai, tá, que eu amo muito, que sempre me apoiou nas horas que eu mais precisei e sempre estava me apoiando. Quero dizer, Pai, obrigado por tudo o que o Senhor fez por mim e continua fazendo até hoje, por nunca me deixar sozinho, nunca me deixar desamparado na hora que eu mais precisei, o Senhor sempre esteve lá comigo. Então, eu quero dizer que eu lhe amo, amo muito o Senhor, tá, e sabe que o Senhor tem o meu respeito, tá, e obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por mim. Te amo, Pai. Eu tenho uma experiência um pouco diferente nesse campo, porque a minha mãe ficou viúva quando eu tinha dois anos de idade. O meu pai era militar da marinha, nós morávamos no Rio de Janeiro, e ele foi vítima de um latrocínio, então eu não tive a oportunidade, a experiência de viver e de saber o que é ter um referencial masculino, um pai, aquele ajudador, aquela pessoa que te instrui e te encaminha para a vida. Esse pai, essa pessoa foi a minha própria mãe, que teve que se dividir na função de mãe e de pai ao mesmo tempo. Mas hoje eu começo a sentir uma experiência diferente, eu começo a viver algo diferente. Além de desejar ser pai um dia, e eu você, se Deus quiser, eu começo a ter um relacionamento bem íntimo, bem próximo, bem agradável com a minha enteada, a filha da minha atual namorada, a Michele, com quem eu quero me casar, com quem eu quero noivar, então ela já é uma filha para mim, e essa relação tem sido muito boa, uma relação de pai e filha. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero desejar muitas felicidades para você que é pai, para você que pretende ser pai, e para todas as pessoas que um dia tiveram um pai, hoje não têm mais, mas que o guardam aqui, no fundo do coração. Felicidades! Que bacana, hein? Cada mensagem linda aí, dos nossos apresentadores, colaboradores, que bacana, né? Essa data é muito especial, gente. Dia dos Pais é uma data inesquecível. E você também pode presentear o seu papai, enviando agora mesmo o seu WhatsApp para o nosso número, e sim, o número do A que tem, valendo o rodízio completo do Torino. Já pensou você ganhando, hein? Hum, que maravilha! Eu vou para o intervalo comercial, gente, mas daqui a pouco, ao vivo, diretamente do Atacadão, vou te dar dicas de compra de economia para você que precisa economizar e fazer as suas compras. Então, intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não! Obrigado pela audiência, viu? Vamos juntos! Já, já eu volto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri